Por que minhas amadas, isso era um dinheiro que você não ia ter, você não ia receber O senhor tá usando o nosso presidente pra nos abençoar Sabe os 600 do auxílio da mulher e do marido, olha a pastora pedir Vai que putismo As coisas acabando em casa e a pastora tá querendo Tudo que você receber agora do governo Sabe os 600 do auxílio da mulher e do marido, olha a pastora pedir Vai que putismo As coisas acabando em casa e a pastora tá querendo Tudo que você receber agora do governo Ela tem o dom da conversa, olha a jogada de tempo Vamos ser abençoado pelo governo Como se não fosse o direito e a gente não fosse ganhar E já que a gente ganhou pra ela, temos que entregar Uma pandemia dessa, olha a crise, meu irmão Me aparece uma pastora e quer piorar a situação Meu auxílio em análise já tá de olho querendo A gente já tá fodido, ela quer ver, mas se fodendo Vamos ser abençoado pelo governo Nós é que lascados, sem tá trabalhando A pastora vem e fala Aí eu estava pensando Já que vamos do governo, esse auxílio ganhar É pra pegar os 600 contos e na mão dela semear Vamos semear Vamos plantar É nada Não viu o que tá acontecendo, a quarentena dos irmãos Esse auxílio é pra comida, a senhora quer meter a mão Pastora, por que você não visita um hospital E espanta esse vírus com seu dom espiritual Não é só seu dinheiro, que ela quer que entregue Que é também o do seu filho, do seu esposo Além de te deixar liso sem os 600 reais Vai plantar confusão em tudo que for casais Olha só a lábia dela, pra te convencer Isso é um dinheiro que você não ia ter Eu tô vendo isso, não ia descarar, dá em falar Tá usando o nosso presidente pra não saber soar Mas uma dele, meu esposo, não é crente Vai ser um quebra-pau em casa, se prepara minha gente O pastorado capiroto vai fazer os casais brigarem Que marido nessa hora vai conseguir se acalmar Por que, minhas amadas, isso era um dinheiro que você não ia ter Sabe os 600 do auxílio, da mulher e do marido Olha a pastora pedindo Vai que fodido As coisas acabando em casa e a pastora tá querendo Tudo que você receber agora do governo Não viu o que tá acontecendo, a quarentena dos irmãos Esse auxílio é pra comida, a senhora quer meter a mão Pastora, por que você não visita um hospital E espanta esse vírus com seu dom espiritual Não é só seu dinheiro, que ela quer que entregue Que é também o do seu filho, do seu esposo Além de te deixar liso sem os 600 reais Vai plantar confusão em tudo que for casais Respeito a religião, mas esse não é o momento De brincar com a fé de alguém que mal tem seu alimento Pastorato é ligeira, mas a mim você nem engana Só no tom da tua voz, dá pra ver que é uma pilantra Uma pilantra Tá usando o nosso presidente pra não ser abençoado Só pelo tom dessa tua voz, dá pra ver que é uma pilantra Vamos ser abençoado pelo governo Através dessa epidemia, né? Dessa luta que a gente tá passando Aí eu estava pensando Não abra mão de você pra caldismo Se for o seu, o seu filho, o seu esposo Converse Mas eu não tenho Meu esposo não é crente Ele não vai entender Vai!